Tô achando interessante. Eu gosto desse estilo de jogo. Não tenho, não tenho. Odiei o jogo? Tá bom. Não tô jogando. É, ele é bem vibe Warframe, Destiny. A gente precisa derrotar o andarilho do espectro. Quem é, não sei. Ok. Tá. Ah, precisa ir lá. Esse é Púlculo, não Espectro. Ele é errado. Pera, mas onde é que tá o andarilho? É com ele? É no Masha, né? Acho que deve ser. Subatão não é hoje, tá? É amanhã? É... Não sei. É com ele, é? Você quer fazer normal ou difícil? Eu vou normal, amiga. Poxa, mano. Nada de desafios por aqui. Ai, não. Coloca de fita então, queridinha. Ai, que ótimo. Ah, é o mesmo merdinha que a gente enfrentou. Vamos botar no difícil aqui. Ih, não dá não. Difícil é level 100. Entendi. Do nada, eu apertei no difícil. Apareceu um bagulho level 100. A gente tava, sei lá, 4. Eu achei que era a forma dele difícil, sei lá, pô. Mas é tudo, amiga. O arrependimento insta. Ai, Felipe. Poxa, vocês entenderam, né? Eu achei que só era o mesmo cara. Só que difícil, pô. E não um cara level 100. É difícil? Não, com certeza, né? Tá level 4. Não, com certeza. Nada era nem seu level 100. Caraca, eu não sei pular lá. Eu também não consegui. É, eu não sei pular lá. Pelo visto, é difícil mesmo. Ah, mano. Sai daqui, cara. A história do game? Sei lá, eu tô fácil. Ai, não tô, cara. De graça. Ai, que porra. Lindo. Não é somente que não deu dano. Não deu dano. Não deu dano. Não deu dano. Ai, não é somente que não deu dano. Tá tudo bem, no raio. Ai, meu Deus. 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 Tem isso? Tem isso? Eu acho que ele é difícil mesmo Amiga, as minhas balas estão acabando Mata o patuzinho Socorro, eu morri, é isso, acabou Morreu um mulher Não, claro que não Não, não sei Não, não sei Não, não sei Não estou entendendo porque a vida dele está cheia Foi um escudo? Ah, em cima, né? Verdade Meus amei demais o vídeo da Ryuka Queria que ele durasse 30 minutos Pera, você está falando do... Eu acho que a roxa quando volta vai trazer escudo de novo Que roxa Sim, na menina Ah, vou postar outro depois Ainda tem um vestibulol Estou muito bom, menino Ainda tem um vestibulol e outro desses do Genshin A barra Estou falando da rosa Estou falando da rosa, né? De baixo Eu não sei se tem que atirar nisso, mas não estou atirando Eu não sei se tem que atirar Eu não sei se tem que atirar Eu não sei se tem que atirar Eu não sei se tem que, não sei se tem que atirar Achei Eu não sei se tem que atirar Ah, eu não vou? Por favor? O que? O que? Até mesmo. Eu acho que eu não... Ele já é minha, sim. Ele já é minha. Eu não sei se queim. Eu não estou falando que eu não estou de novo. Eu não estou falando que não está. o cara conseguiu pular nele essa daqui tem, mas essa é a primeira o filho da puta ai, as bolas dele aqui sei lá, apareceu duas bolas aqui na minha tela agora o difícil é ah, conseguimos o material eu preciso selecionar sei lá, eu não sei se você tem que apertar código da pami é formar? tem boné que crie escudo? tem tem um cara que crie escudo mas acho que é um homem não sei se eu comprei skin da serifina da aurora vai te agradar mais oi Dark, obrigada querido você não sente mal matando uma mãe de família e seus filhos? ela tá atrapalhando minha vida vai meter ela visitar vai até o fidget spinner é um fidget spinner, cadê é ali é ali bicho não é pra PT, mulher de novo ah meu deus não, não é aqui isso aqui é algum subjante? peraí caralho, quase deletei meu deus cadê o fidget spinner? aqui vai usar essa personagem? vai pegar agora? ah, vou testar né ai que linda ah, tá tá meu deus, o nome dele é emo meu deus é tá, mas aí como é que eu faço? meu deus meu deus de pesquisa custo da pesquisa é 400 reais? oi? não, não é dinheiro não ah tá tem que esperar um minuto é onde é? é no fidget spinner é um símbolo igual a um fidget spinner ah, o anais tem ai que tá escrito mulher não sei que tá ainda lá tô no aguardo aqui do minuto passar que minuto demorado lembrou a técnica a é com essa moça aqui? é peraí eu já vejo tá 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 não era insuficiente? não não meu deus eu tô sentindo eu tô sentindo eu não acredito gente senão vão me matar ai vou até fazer xixi depois daqui já volto gente já volto ai me matei dê xixi já volto ai eu já volto ai eu me matei dê xixi já volto Amém. 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 Voltei. Onde é que você vai vender as coisas? Será que você vai vender? Oi, Sailor de Moon, tudo bom? Será que eu vou vender as coisas com uma arma e tal? Tá boa? Acho que deve dar, né? Porque eu quero jogar com uma bama. Oi gente, voltei. Desculpa. Eu tava ajudando o Daniel. Tá, você mudou o boneco? Eu não tenho dinheiro. Você não tem dinheiro? Como você não tem dinheiro? Vou dar 7k. Onde é que eu vendo arma? Não sei, hein. Alice, pobre e fodida. Cala a boca. Onde é que eu mudo meu boneco? Ah, vendei aqui. Vendei aqui também. Orando nas trincheiras por você, Liz. Tá ridícula. Caralho. Tem que pegar? Ah, tinha que clicar? Ah. Caraca. Obrigada, Matheus. Foi 19. Obrigada por esse� de... Oh. Boa noite... Eu acho que é helpful. Não, eu não sei como é que muda. Como é que eu mudo de boneco, Chanch? Eu não sei. Eu não sei. Lá onde você tava? Esse game é bom? Ah, eu tô testando. Lá onde eu tava aqui. Ela é a Viper. Meu Deus do caminhão dela monta. Caralho, é a Irelia, velho. Mano, eu vou mostrar isso aqui pro Couto, que o Couto vai querer baixar. Ó, que foda. Quanto que custa 4 boneco? Acho que é uns 30 pontos na loja. Caralho. Tem um mago. Tem fogo. Tem fogo. Eu tô inteira. Meu Deus, a vagina. Meu Deus. Meu Deus, eu quero ela. Ela é a Sigwine. Ela é a Sigwine. A menina dos Genshin. Ah, uma menina que tem uma arma de bolha. Meu Deus, ele tem uma torrinha. Meu Deus, ele tem uma torrinha. A torrinha dela cura. Eu vou ter que pegar esse boneco. É, o pessoal falou. Eu não sei como é que pega ele e a menina da água. Qual é a menina da água, mami? Ah, putz. É um dos últimos. Espera que eu me perdi aqui. A Valby? É, eu quero a Valby e o Yudin. Yudin. Cadê? Aqui. Ah, ela? Falar? Como é que é pipa? Ah, você é... Aperta o inventário, aí vai estar descendente. Aí muda lá. Falou, tem até mãe. Mas acho que não deve dar pra pegar ela agora, essa boneca que eu quero. Acho que ela deve ser mais late game. Deve dar pra farmá-la agora. Ai, cara... Eu te falei, né Liz, que eu tava na Gamescom e eu... Mano, o sapato que eu tava usando abriu dois rumbo no meu calcanhar. Pô, mano, só que eu tô, sei lá, com dois buracos no meu calcanhar, tá doendo pra caralho. Meu Deus do céu. E eu fiquei andando no evento com meu pé, meu calcanhar estourado. Nossa, chega um momento... Não, é que eu machuquei meu calcanhar primeiro no da academia. Porque a minha meia tava baixa. Aí o outro machucou em cima. Só... Precisa usar sapato, é então... Nossa, tá doendo muito. Ah, eu peguei umas quest aqui. Ai, que bonitinha essa valve. Tem um Vans que faz isso. É que eu... Tenho que comprar outro tênis pra ir na academia. O que eu tenho já tá muito velho. Aí tá começando a me machucar. E o pior é que eu forrei meu pé com aquele esparadrapo transparente próprio pra isso. Mudou? Mudou nada. O que você tá achando do jogo, Link? Você gostou? Tá bem? Oi, aí. O que eu posso te ajudar com? O que? Oi, ríndio. A gente tem que melhorar módulo? É isso? Acho que sim. Obrigado, novela 19. Seria muito divertido. A gente fala que eu tenho recebido 3. Você falou Husky? Eu? O que a gente tem que fazer nesse cara? Melhorar o módulo? Tem sim, Junior. Eu não sei. Entendi. Melhorei. É, melhorei. Sim, eu melhorei aqui. Ah, eu também gosto da pegada futurista. Eu tô gostando do jogo. Eu gosto desses jogos no estilo Destiny. Só não sei se é um jogo muito bom pra live. A gente viu no Battle Crush ontem, mas nem consegui te enfrentar. Pegaram eu e meu time antes. Ai, mulher, pelo menos eu ganhei um antes de sair. Ai. Eu queria um cabelinho. O objetivo desse jogo... É jogo de farm, véi. É basicamente jogo de farm mesmo. É... A gente pode ir? Pera, não. Aumente um rank de maestria para dois no Prime Hands. No quê? Quem é Prime Hands, cara? Você sabe quem é? Prime Hands. A mão dourada? Ah, tá. O Prime Video agora virou um manicure. Ai, eu achei que eu ia cair. Ah, faz sentido. Tu viu a CD da Bunny? Não. Fiquei com preguiça. Ah. Você viu? Ela é bonita? Pegava pra comer. Porque é bonita? É pra mim. É. Uhum. Moralização do jogo é só skin? Acho que sim. Mas dá pra comprar o boneco, né? Em vez de farmar. Mas dá pra farmar. Instanciado? É. Igual Destiny. Destiny também é. Tá, eu terminei a coxa aqui. Você já tá com a doel da Terra estéreo? Peraí. Mas chat, cadê o bagulho de eu fazer a outra boneca que eu marquei? Onde que tá? E é uma quest? Ele fica aparecendo aonde? Onde? 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 Partiu. Peraí. Não, não tá aqui não, pô. Concordou o treinamento? Onde é que é isso? Leu o registro sobre seus pais? Pai? Pai? Eu acho que eu não tenho nível pra isso não, Sean. Pai. Então você mudou um... Então você escolher mudou umas coisas e normalmente apareceria? Peraí, eu fiz um... Com orelha de gato? O que? Essa orelha de gato é cosmético na loja. Nossa, mas ela gosta bastante cosmético. A roupa também. É que tá localizado pra cá, né? Na loja não tá em dólar. Hum... A quantas coisas? Peraí, eu vou dar TP. Tá. O boneco era 30 reais. Eu acho, né? O que eu vi era tipo 30 contas. Não, não tá caro pro boneco. Não, não achou o boneco caro não. 30 reais. Dá pra você farmar no jogo de qualquer forma. Agora a skin eu não vi, não. Acho que a skin deve ser uns 90 reais. Provavelmente. Ai, quebrei a unha, filha da puta. Ai, quebrei a unha, filha da puta. Você compra boneco com dinheiro e libera de uma vez. É, sempre precisar esperar. Imagina aí. Tá, deixa eu ver aqui quanto é que é. Ó, uma skin. Tem... Tem um pacote iniciante premium. Uns pacotes iniciante. Não tem que ter as bufumas pra fazer a pesquisa, sei lá. Tem. O Daniel, que se trata o jogo, é tipo Destiny. Ó, a skin de evento... A skin da Maid é 750 moedas. 750 moedas... É, dá uns 60 reais. 60, 70 reais. 80 no máximo. Mas tem aquele bagulho de bônus. Por exemplo, se eu comprar de 53... Dá 520. 520 moedas. 100 reais é 160 moedas. Ó. E a skin do evento é 750. Não é caro, não. Tipo assim, é o preço normal, né? Preço base de... É. De skin. É. Acabei de ver aqui o problema. Realmente o resub tava automático e não consigo dar porque não aceito o pagamento porque meu cartão tá sem limite. Eu falei que era isso. É, só de não ser gacha já tá ótimo. Quando liberar o limite eu volto ao normal? Eu preciso mandar um e-mail? Não, não sei. Hum, não sei. Guide, guide, guide. Tá, vamos lá na coxa. Mas são as skills dela que eu não sei. O quê? Falta num raiozinho, sei a velocidade... Eu não sei o que que é. Onde é que olha essa abelinda ali? Os raios... É, eu tô testando mesmo. Ah, tá. Tô testando de novo. Ela basicamente corre e explode. Tem que correr pra recarregar a habilidade. E se azul debaixo é o escudo? Esse é azul debaixo do escudo? Nossa, azul. Tem que jogar tipo Destiny? É. Mas é o primeiro ou o segundo azul? Caiu da onde? Ah. Peraí. Peraí. Peraí, que eu não consigo ver ninguém. Ai, o bicho me matou. Tá, a segunda barrinha é um shield. Ah, tá, tá, tá. Então você usa o C primeiro pra recarregar as outras habilidades. Tá, entendi. 呀iu. Ek, tá testando de tudo kamendo pré fuel. Caralho! eu não consigo sair daqui. Entendido www. SIMIEIdeUW Eu não consigo sair daqui Vou pegar essa aqui de cima. Ah, dá um... Um negocinho. Cadê? Olhe no meio. Oi, pode procurar ela. Aqui no igreja... Ai, praia! Então, Jaj, eu realmente acho que não tá marcando, não. Eu acho que aquela boneca lá em outro mapa é muito mais na frente. Acho que não é agora, não. Ih, eles tão batendo no decô, por favor. Ai. Olha, eu tô suspeitando que o meu inventário está chato. O jogo é tipo um ralo? Não, ele é tipo teste, né? 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 Tem um bicho muito grande. Ah, tá. Ainda bem que não tem mais. Ele tá... Amiga, deixa eu só... Peraí. Tem bicho nascendo? Tem, não vai dar pra esperar. Porque eu acho que meu inventário... Meu Deus, meu inventário tá muito cheio. Peraí. Me protege. Como é que marca como... É J, né? Caralho. Meu Deus, não dá. Eu tô lá, se eu tô comando no entanto. Tá. Peraí, rapidão. Tem só a... Não, tem pra console também. Tá por nível? Tá por nível? Aí é control, né? Pronto. Pronto. Eu tava só... Me desfazendo das coisas que eu... Bora. É, vamos descer aqui, ó. Ligar uma muniçãozinha. Eu gostaria dessa boneca. Aqui é ela do que a de gelo. Tinha a de gelo meio bondona. Jesus amado, amiga. Bem bondona, ela tem. Ela tem a bunda. Eu não tenho. Eu não tenho. E agora? Ah, tem que matar 30, bicho? Mano, mas eles tão dando muita coisa, esses mob. Tão dando muita coisa, menos a bala que eu preciso. Legal nessa opção é que você não precisa gastar balas também. Eu só ficar correndo em volta do mob. É, tem isso. Nossa, mano. Esse jogo ali tem muita coisa pra pegar no mapa. Tipo de item. Fico meio confusa. Materiais para a arma suprema. Ai, muito fácil. Me enxoquei. É, então. Tá dropando muita coisa. Eu tenho que ajeitar minhas armas. Eu vou pegar uma melhor. É aqui? Eita porra. Ih, moleque, ele tá com chão. O que é que é isso? Basicamente ignora tudo que não seja azul pra cima. Tá. Tem um bicho aqui? Não. Tem sim, eu tava ouvindo sua vozinha. Pergunta mais sim. E eu tô gostando. A cara a nível de Junkie, você sobe, você ganha mais slot? Ah, tá. O que é que eu tô no início do jogo, né? O que é que eu vou morrer? E aí? Ó, eu já tô... Meu inventário já tá lotado de novo. Jesus amado Não, pera Tá certo? Tá Eu tenho várias roxas já Tá, e agora? Eliminar os inimigos, defender o acampamento Você pare de usar esse shield Lembra que alguns bagulhos que o Antiparma também pegam espaço? Ah, tá De graça é parado Tem vários acionários, não tem Bunny é boa? Eu tô gostando, tá Ai Ai, eu tava atirando em você Legal, gente Eu tô no shield dele Alô, Alif, tem mais Tá, o que tem que trazer pra cá? O carníceiro elite nasceu Onde que ele tá? Onde? Ah, tá Ai, foi? Marinho Marinho Onde o Gleens, tudo bem? Onde o Gleens, tudo bem? Como é que passa? Pra lá? Por cima, talvez Vou dar TP Então, mas tem umas Meu Deus, tem quem me atirando Eu vou morrer Me ajuda Caramba, velho, que bando de otário Não sei, eu vou dar TP Rápido, cadê aí? Boas Deixa eu trocar minhas armas Deixa eu trocar minhas armas Eu gostei de um menino que tem uma torre que cura e de uma menina que solta água Nenhum Eles são healers Os dois? Ele e a menina Não sei não Acho que não Mas eu não sei se dá pra farmar estando level baixo assim Tá bom, vai lá Beijo Beijo, falou Até mais E como customizar o personagem? Tem, mas é comprável Não sei se tem alguma coisa que não é comprável É... Ah... Lembrei que eu ia fazer Tá O nível Rifle de assalto Rifle de precisão Ok Ambição de jovem nobre Rifle tático Ó Obrigada Liz Liz pelo rosto Sejam bem-vindos Aqui você ia pegar a missão tecnicamente Era aquela assassina parecida com a Irelia A missão é nela? Não me senti bem Isso é uma metralhadora? Ah tá É uma machine gun Isso aqui é o que? Oh Que lindo Infle de reconhecimento Cicatriz de herói Ai que bonita Isso aqui é o que? Que porra é essa? Fuzil a laser Oh O mapa é dela? Tá Eu vou ver se eu encontro a missão Vou usar esse daqui eu acho Eu sei que tem coisa melhor do que essa aqui Mas acho que eu posso me divertir mais Eu vou papocar tudo aqui É, eu vou papocar tudo Tá Jogo é grátis? É, não tem exclamação dele não Ele é de graça Tempo de recarga de habilidade Anticorpo contra eletricidade Taxa de golpe crítico Não sei Licença em todos os atributos Defesa aumentada Tá Deixa isso aí Não sei fazer isso Não vai ficar assim Ai Tá, porque tipo assim É hoje É amanhã hoje É amanhã hoje Ao mesmo tempo Em todo lugar ao mesmo tempo Sim Porque tipo assim ó Eu tenho essas missões azuis aqui ó Transmissão de informações Nações fraudulentas Eu não sei se é isso Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Seguro alt E desce o scroll do mouse Onde? Onde? Em que? Não, não tá acontecendo nada Não tá acontecendo nada pra mim? Hum Não Vai falar de quem são os itens que você vai farmar? Mas não tá acontecendo nada Nas missões? Aqui? Isso aqui é pra pegar a freina Eu não quero ela Ah Ou foda-se também, né? Para o mouse em cima da missão E uso o alt Ah tá Na missão Tá Mas Eu não sei do que que eu preciso pra fazer ela ficar marcado? Ah Eu não sei Ah Fala da arma, né? Entendi, entendi Pois é Pois é Querer Não Os ícones do mapa? Ai, mas eu tô travando Aparece o ronso e o nome da personagem? Mulher põe não tá aparecendo nada aqui Freina Freina é a única que não é inicial que dá pra pegar Eu tô levando 39 e só apareceu o drops dela Não entendi Pera Eu não consigo pegar a boneca que eu quero? Só dá pra pegar a freina Eu não entendi Por enquanto sim Ah tá Então só dá se eu comprar a boneca Se eu comprar a boneca eu tenho ela em Insta É por etapas? É então, é isso que eu tô falando Eu acho que não dá Não tem sentido eu pegar aquela boneca que parece ser muito endgame Agora Entendeu? Não tem sentido ao meu ver Tipo que eu posso farmar ela agora, tá ligado? Se você comprar Tem ela Pra farmar não dá Então eu tô falando isso tem meia hora E vocês estão tipo Tá pra farmar sim Farma lá Você consegue farmar Porra, eu tô falando tem meia hora, caralho Ah, ela é 600 conto Sim, farmando demora bastante mesmo e não dá pra pegar tudo ainda São mapas avançados e são bem hard Ah, entendi Nossa, ele é 900 conto Não, não vou pegar não Meu Deus esse barulho... Ah, isso é tiro Então eu não dava pra pegar ela? Meu Deus, que porra é essa? Não Se você comprar, comprar cola venenciante? Ah, eu não sei se eu quero gastar dinheiro nesse jogo Isso é venenoso Eu não sei se eu quero gastar dinheiro nesse jogo Porque eu não sei se eu vou jogar, tipo Hoje e qual outro dia que eu vou jogar, tá ligado? Acho que não vale porque parece que o jogo não vai durar muito Ah, não é nem isso Não é nem sobre o jogo durar ou não Eu não sei se eu vou jogar outro dia Eu vim mais testar hoje Amanhã eu vou jogar ZZZ e eu vou me internar no jogo O mapa é mundo aberto São mundos instanciados grandes Quem é ZZZ é o novo jogo da Royal Vest Mas tipo assim, também não é caro, tá ligado? 50 conto, sei lá, não achei caro não Eu não sei nem o que é isso O nome do ZZZ é Zone Zero É que eu não dormi aqui É hoje, dia 3 às 23 Você precisa ficar em cima desse círculo? Ah, tá Achei que eu morri só ficar aqui eu nunca Live guinche dia 5? Que horário? Eu vim pra lançar um jogo? Os jogos da Royal Vest eles sempre lançam um aqui no ocidente pra esse lado, barra Brasil, né? Eles sempre lançam nesse horário mesmo. Não é à toa que eles mesmos divulgam que o jogo lança de A4, né? Sempre foi assim. Ai, minha sniper acabou a bala. Meu Deus, eu recolho disso! Que porra de arma é essa, brother? A galera com o tempo, em janeiro vai fazer 10 anos que eu não sei. Não sei se você tá perguntando ou a quanto tempo eu tô... Acho que é, né? Não sei se você tá perguntando ou a quanto tempo eu tô... Maldade da minha Magnum, que arma estranha, porra. 10 anos. Mano, que arma é essa? Ah, sim, Mason. É o Daemon da Ellen, não quero jogar esses animais não. Como assim? Se eu não tiver ela, o jogo não vai ter graça. Agora tá ficando velha? Tô, eu vou fazer 30 anos, próximo ano. Tá, vai sair daqui. Por que não sair daqui? Mas é bem ruim, não? Não, o recolho disso é ridículo. Entendi porra nenhuma. Você vive disso? De live? Aham. Aham. Não seria eu dava pra pegar a Serino garantido? Não é possível que nesse jogo vai dar menos tiro? Vai não, mano. Tá parecendo eu sofrendo por antecedência. Falou, Juntemais. Boa noite. Eu vou sair daqui. Será vergonha na cara e atrás de Diabolos? Tem alguma... Alguma shotgun que não seja... Com a bala roxa? Eu vou morrer, eu vou morrer. Corre, 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 minha filha, corra. Não? Tá. É coisa, eu comprei uma conta. Olha, meu Deus. Ah, ele tá no meu time, né? Eu não tinha nem visto que ele tava no meu time. Beleza, ele dá menos dano. Eu tenho que testar essa arma, mas eu tô achando muito confusa. Como é difícil atirar com isso, cara. Agora tá eu. Não, essa arma é péssima. Eu tava achando nele. Péssimo, péssimo, péssimo. Coisa bizonha. É impossível errar num boss grande, né? Não, muito ruim, mano. Tipo assim, olha isso aqui. Falou Yuri até mais, olha aqui. Mano, Ué, corre, o que é isso? Não dá nem pra atirar direito. Meu Deus, eu acho que eu não posso caviar no peixe desses caras aqui não, meu Deus do céu. Pare de me empurrar, homem. Eu acho que pro estilo de gameplay que eu... Isso aqui é meu? De quem é isso? Que eu jogo, talvez essa boneca não seja muito boa pra mim. Eu jogo mais de sniper, eu vejo que ela é mais... De contato, né? Sim, é bem baixo. Sumiram o móvel aqui, porra. Eu não sei, acho que não é muito bom pra mim, né? Pera, por que eu não consigo pegar isso aqui? Porra, mas o que mais que tá cheio? É disso aqui? Ah, são só esses, né? Não, sai fora dessa arma aqui, mano. Não dá pra colocar mais nada aqui? Como é que eu vendo? Onde é que eu vejo a bagzinha disso? Aba esquerda e direita? Aba. Como assim? Esses mods não ocupam espaço? Tá, mas é o meu fonte. É ator e componente externo? Eu sou porra? Ah, aqui, né? Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Tá por nível já? Ah, eu tô com preguiça de ler. Oi, Junior. Meu Deus, eu tô tomando dano, eu tô tomando dano, eu tô tomando dano. Mas não se tem um pingo de paz. Deixa eu só me desfazer aqui, cara, que eu mato vocês. Meu Deus, a profecia é com dois S. O que que profecia é essa? Não, não. Quem é essa profecia aí? Eu não sei. Ai, moleque. A profecia da Shopee. Do nada, a maldição com o Enem no final. Ai, eu buguei. Meu Deus, eu tô... Não vou passar ali no meio, mãe. Eu tô lagando. Você vai comprar a Stanley da Olivia Rodrigo? Cruzes? O cara está correndo? 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 Tá correndo? O cara está correndo? Tá sangrando lá que eu falto amanhã? Mulher, não sei como é que tu tá indo por essas aulas aí mesmo Ai, eu deixei o negócio atrás Eu tô me tremendo, eu acho que eu reprovei por falta Mano, como é que vocês reprovam por falta na faculdade, mano? Tipo assim, reprovam por falta na escola, eu ainda entendo Mas na faculdade eu acho doideira, mano Então não vamos pra... Sei lá, mano Minhas aulas de quinta eram muito chatas Ai, meu Deus, eu atirei no meu amigo Mas e você não vai? Tipo assim É um comentário muito merda o que eu vou falar, mas assim É que eu tenho uma experiência muito ruim, né, com faculdade Porque a que eu fiz, eu não escolhi Então tipo assim, você não escolheu o que você tá fazendo E você não quer fazer E eu sei que tem matérias do meio que é uma merda, entendeu? Eu sei que tem umas matérias que é uma merda Mas eu vejo vocês falando que faltam tanto Não é tanto Sim, mas meu problema não era nem a matária sem o professor Olha ele usando o chute, que da hora Deixou de bonito Me congelou Porque tipo assim Tinha que pegar... Ah, tinha que pegar o bagulhinho, né Porque tipo assim Eu tô fazendo essa pergunta meio merda Porque a faculdade que eu fiz, meu pai me obrigou a fazer Então tipo assim Eu odiava aquela merda e eu não queria fazer Mas assim Quando se falta na escola É que às vezes a pessoa paga Ou se matou muito pra conseguir passar Pois é, exato Ou você tem uma dificuldade do caralho Pra entrar na faculdade que você queria Ou você tá pagando a faculdade Por volta das 10 horas, Vitor Entendeu? Então tipo assim Ou você se matou pra entrar na faculdade Ou você pagou A minha era paga, né Meu pai pagava, mas eu tinha Fies Era pior ainda Entendeu? Mas eu entendo isso De vocês falarem do rolê da... De que o professor é insuportável e tal Eu entendo isso Não, é isso de greve é uma merda Isso de greve, né Não tá no seu... Não tá na sua... No seu controle, né Minha amiga faz escala de matérias Que ela pode faltar E as que ela já estourou o limite Até o professor faz piada com ela Achou o caminho da faculdade Porque tipo assim, ó Eu fui fazer uma faculdade obrigada Porque eu não sabia o que eu queria fazer E meu pai me obrigou a fazer qualquer coisa Oi, Ghost, tudo bem? Aí eu fui lá e fiz sistema de formação Porque eu não sabia o que fazer E aí ele me obrigava Então eu pegava E eu pegava Quando eu não fazia estágio Que ele também me obrigou a fazer na faculdade Que não agregava em nada Porque sistema de formação era pra programação E eu fazia uma... Sistema de formação era pra programação Eu não me formei não Eu abandonei Eu olhei pro cara do meu pai Eu falei que ia fazer faculdade Fartu Aí tipo assim Eu fazia sistema de formação Que era pra programar E o estágio dentro da faculdade Era pra fazer manutenção dos laboratórios Ou seja, não tem nada a ver uma coisa com a outra Aí antes de eu pegar o... Antes de eu pegar o... De eu entrar nesse estágio Eu pegava três ônibus por dia Depois eu pegava seis ônibus por dia E eu era obrigada a ir E eu passava fome o dia inteiro Porque eu não consigo... Eu não consigo... Eu sou uma pessoa que... Eu não sei se vocês são assim Mas eu não consigo comer assim que eu acordo Porque eu vomito Fico com caganeira Dá uma desinteria geral Então eu não comia na hora que eu acordava O meu pai não me dava dinheiro pra eu lanchar Sei lá Pra eu lanchar Graças a Deus A faculdade era perto da casa do meu avô Então o dia da passagem que eu ia Que eu tinha Era de pegar a Topic Pra ir pro ponto de ônibus Da casa do meu pai Do ônibus pra faculdade Aí na hora do almoço Eu pegava outro ônibus Da casa do meu avô Almoçava lá Tirava um cochilo de uma hora Voltava pra faculdade Fazia o estágio Voltava pra casa do meu pai Pro ponto de ônibus Perto da casa do meu pai Fazia academia Pegava a Topic Pra voltar pra casa do meu pai Isso tudo com o almoço Na barriga Porque meu pai não me dava um centavo Então tipo assim E eu ainda ia Eu mal faltava Eu não faltava muito não Porque meu pai pagava aquela porra E ele ficava puto Quando eu não ia Aí é E tipo assim Eu nessa situação inteira Eu ainda ia nessa merda E aí eu penso Vocês Vocês Ou pagam a faculdade muito cara Ou se mataram Pra passar Pra entrar numa faculdade pública E tão faltando as aulas de vocês Pra um negócio que vocês escolheram Entendeu? Então ainda bem Que tu não reprovou Não reprovem por falta Foi um negócio que vocês escolheram Rapaz Você não vivia? Não Não vivia não Era uma desgraça Mano pra você ter ideia Teve uma época Que eu Berei os 36 36 quilos Porque eu tava desnutrida Porque eu não me alimentava E meu pai só falou Vai pra faculdade Era a única coisa que ele falava A única coisa que eu saia da boca dele Era vai pra faculdade Então tipo assim Pelo amor de Deus Vem Vai pra faculdade de vocês Vocês tem que procurar um futuro Né? E assim Pode ser Um agulho muito merda Né? Ficar ouvindo isso de mim Sei lá Não sei Mas não Vão pra aula Pô Vocês tão fazendo um bagulho Que vocês escolheram Porque sei lá Pra mim Foi o que eu falei Ir pra escola E faltar escola Pô Eu achava escola chata Pra caralho Uma merda Mas assim A faculdade Vocês escolheram Né? Eu acho Nem que seja um mínimo Se você está sendo obrigado Igual eu Pô Meus pesos Mas é a única coisa Que eu consigo te falar Mas assim Se você escolheu O teu curso E você não quer ir Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Cara Eu faltava pra caralho Em marketing Por exemplo Porque não fazia sentido Ter marketing Numa faculdade de animação Não é por exemplo Quando é uma matéria assim Realmente Uma merda Mas assim A minha Tinha galera Que reprovou por falta Em cálculo 1 Cálculo 1 É Literalmente A matéria Mais importante Do início Da merda Da faculdade O que você está fazendo aqui Brother O que você está fazendo aqui Irmão Vai sei lá Mano Vai entregar currículo Vai procurar um trabalho Em outro lugar O que você está fazendo aqui Mano E a minha faculdade Era paga Pô Eu tinha FIES Eu estudava na Hoje em dia Lá em Fortaleza Unicet Sei lá Mano Para de gastar o dinheiro Da tua família E vai Trabalhar em outra coisa Mano Vai fazer outra coisa Pô Mano Direito naquela porra Daquela faculdade Era caro pra caralho Seguindo suas dicas Vou trancar o curso Que nada Tu gosta do teu curso Cara Tu vive falando Mão animado De fazer o teu avião Que tu está fazendo Pô É tenso Matéria essencial Pro curso Eu não faltava não Eu adorava Então Eu odiava né Porque eu não queria Estar ali Mas aí o garoto Vai lá e falta Querendo estar ali Eu fico tipo Dá vontade de falar Você não é Uma criança super dotada Você não é O Chico Xavier Você não é O Chico Xavier Não O Chico Xavier Você não é O Professor Xavier A construção do avião É esse mês Eu estou animada Mas eu vou trabalhar Mas é Pô Você está fazendo A faculdade Para trabalhar Porra Você está fazendo A faculdade Para trabalhar Mano Rapaz Não tem muito Móvel aqui não Então pô Se vocês estão No negócio Que vocês querem É que sei lá É um Eu falar isso É muito merda né Ficar ouvindo isso O tempo inteiro Mas se esforcem Tá ligado Vão no bagulho Sejam profissionais Foda É da hora Pô Por exemplo Tem uma menina Que estudou comigo Eita porra Obrigada Sam Pelo sub Seria muito bem vindo Tem uma menina Que se formou Que estudou comigo Na escola Que ela tirou Ela virou doutora Eu não sei a ordem De mestrado e doutorado Ela virou Ela Ela fez Faculdade na Alemanha Ela fez o intercâmbio Na Alemanha Mora lá Casou O marido dela É de lá E aí Ela virou Doutora Pela faculdade De lá Foi semana Foi semana agora Semana passada Tudoou comigo Eu achei muito foda Velho Tudo bom Tudo de boa Mano Tô achando um jogo legal Vai naquela vez Ah Vem aqui Vem Eu achei muito foda Quando eu vi Bateu o olho do caralho E a menina é apaixonada Pelo trabalho Que ela foi atrás No nosso país Então Sejam profissionais Foda Sabe A gente Principalmente no nosso país Ela não tá aqui Ela Ela foi fazer na Alemanha Mas assim Nosso país já tá uma merda Cheio de profissional De bosta Falou Gosto Tem mais É você ir atrás E contratar um serviço E ter medo Da pessoa Falar que se formou E é qualificada E eu E não é Tá ligado O foda é que Independente de quanto A gente gosta Trabalhar com isso Trabalhar com isso É não é uma merda Ah Eu acho Eu Eu Parto do pressuposto De que se você Escolheu trabalhar Com algo Não é Mano Aquele Bangbook Penoso Que você gostou É grátis Ai que bom Eu adoro ele O do saco de pastel Eu adoro ele E tipo assim Eu sou uma pessoa Muito privilegiada Graças a Deus Que eu escolhi Trabalhar com uma coisa E graças a Deus Eu consigo Me sustentar Seguir meu sonho Ajudar minha família Tá ligado Mas mano Tanto de gente aí Que consegue trabalhar Com coisas convencionais E ama o que faz É difícil Você achar Mas eu acho Que tem que começar Eu caí? Não é possível Eu caí Eu acho que eu caí Alô A live tá aí E agora? O jogo caiu? Tá bom Não sei Voltou Tá tudo bem Meu Deus Tô dando rollback Nossa o país Se me Nossa Se me botassem CLT Em Embraer Com um trabalho Bem gostosinho Com o avião Eu não ia achar Uma merda não Então E assim Obviamente Eu tô falando Do melhor dos cenários Vem rapaziada É Tá bem Tá bem Langado Vamos aí Falou Agora eu faço Agora eu faço Gradação No escritório Filosofia É difícil Até pra sobreviver Mas é o que eu quero É buscar os nossos sonhos Tipo assim É muito É muito Fantasioso Buscar os nossos sonhos E tal Mas mano Sei lá Eu Eu Entendi Que só se vive Uma vez Sabe Eu 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 Caí Aqui eu Caí Com certeza Eu Entendi Que só se vive Uma vez Sabe E a gente Viveu uma vida Medíocre Só vivendo Uma vez Sei lá Eu não quero Isso pra mim Não Mano É Por experiência Minha De alguns Amigos É ruim Por mais que a gente Goste É sempre uma Pressão Absurda Mas o retorno É baixo É Mano Mas a gente Tem que Contrar A gente Tem que Contrar Felicidade Em alguma Coisa mano Meu padrasto Trabalhou como Entregador de gelo Por 40 anos Agora ele foi Se aposentar Com 60 Pois é É tudo É muito Foda velho É complicado Pra caralho Óbvio que assim Eu tô falando De uma maneira Muito encurtada Sabe Aí eu já acho Que depende muito Se tu trabalha Numa área criativa Tu tem que fazer Muito projeto Pessoal zoado Aí tu vai Vai muito de tu Pra projetos pessoais Pra não ter burnout É Sim É melhor Se arrepender Porque fez Do que se arrepender Porque não fez Exato Mas sei lá Eu Eu Peraí Eu vou ter que fechar Esse jogo Acho que é jogo Eu Eu estou frustrado Com a minha Pensando em fazer outra E mano E eu Entendi isso Gente A vida Ela é muito curta A vida é muito curta Pra Não se viver Não se viver E eu vou E eu digo isso Nem com o meu trabalho E você E você tem que começar Alguma coisa Tentar algo Exato E hoje em dia A internet Propicia tanta coisa O meu marido Ele era O maior editor De LOL Do cenário brasileiro De LOL Ele nunca Fez Nenhum curso Tudo Que ele aprendeu Com edição Foi aprendendo Na internet No youtube Tudo Tudo Eu sei que o trabalho dele É muito específico Mas tudo se aprende Na internet hoje em dia Principalmente agora Gente Tem conteúdo pra tudo Tem gente ensinando tudo Absolutamente tudo Porra Se eu abri O fórum Da DJI E uma mulher Estava perguntando Como que fazia Pra gravar Com a câmera vertical E o moço Literalmente fez um vídeo Falando Ela Ele falando Minha filha A câmera né Você tá com a câmera assim Quer gravar a vertical Ele fez um vídeo Explicando isso pra mulher Gente Tem gente Explicando tudo Tudo Pra tudo Tudo Entendeu E tipo assim Se você já tem acesso A internet Você já tá um passo Na frente É o ponto de você Literalmente Sair da sua zona De conforto E ir atrás Por exemplo Eu É Tava Eu sei Sabia editar o básico De cropar vídeo Comecei a querer editar Minhas próprias coisas Comecei a assistir Videoaula no No youtube A assistir tutorial De como mexer No aplicativo Que eu tava usando E tô melhorando Pra caralho Nas minhas edições Entendeu Então Mas isso também De certa forma É ruim Com o aprendizado Sendo tão fácil As exigências Também são absurdas Cara Eu também acho Que as exigências Eu não sei falar Essa palavra As exigências Eita porra As exigências Elas também São absurdas Eu também acho Que você vai se graduando E sempre buscando melhorar Eu acho Que o maior problema Das pessoas É acharem Que elas nunca Precisam se atualizar E melhorar Eu acho Que tem muita gente Que acha Que vive na época Dos pais Entendeu Que vive naquela época De que você se formou E só precisa Daquilo Pra viver Por 40 anos E se aposentar Entendeu Eu acho Que hoje em dia Tudo se precisa Sempre de atualização Constantemente Entendeu Eu acho Que é isso E eu acho Que a gente Precisa sempre Se atualizar E eu não Acho isso Uma coisa ruim Obviamente Que a cobrança Absurda É muito complicado Sim Mas eu acho Que isso Faz o ser humano Nunca estar parado Entendeu O que mais usamos Pra fazer avião É tutorial de indiano Ensinamos programação Os indianos sabem Muito de programação Eles sabem Cara Eu sabia Animar mais Que um professor Na faculdade Porque eu aprendo Boa parte Indo atrás E vendo tutorial Ah é ensinado É do software Da internet Pois é Então tipo assim É Sei lá mano Eu acho que Dá pra gente Seguir O que a gente quer Obviamente Que nada Vem fácil Porra gente Eu digo No alto Do meu privilégio Aqui Eu Demorei um ano Na Twitch Pra ter Meus primeiros 100 dólares Um ano Eu literalmente Vivia De 300 reais 300 não 150 reais Que a mulher Do meu pai Me mandava Eu vivia comendo Miojo Dia e noite Eu não tinha Um centavo Pra comer E eu segui O que eu tinha Entendeu Graças a Deus O computador Que eu tinha Era Dado O marido A minha Me deu E eu tinha Uma casa Um teto Com internet E era isso Então tipo assim É muito rolê Da gente Seguir as coisas E Eu hoje em dia Eu acredito muito nisso Sabe E olha que Hoje em dia Eu nem uso muito Isso do meu trabalho Mas eu sou uma pessoa Que eu nunca cuidei Da minha saúde E hoje em dia Eu tô cuidando Da minha saúde Porque eu quero Viver mais Com o meu noivo Eu quero viver mais Literalmente Então tipo assim É o negócio De você entender Que você só vive Uma vez Sabe E eu Só se vive Uma vez E que é muito Muito importante A gente correr Atrás das coisas Que a gente quer Que nada Cai do céu Obviamente Tem muitas Muitas outras pessoas Muito mais privilegiadas Do que cada um De nós aqui Com certeza Com certeza Mas eu acho Que a gente Sempre consegue Atrás das nossas coisas Mesmo que seja Aos poucos Sabe Os tiros Do ZZT Vão ser daquele jeito Que eu disse Se a cada cinco E se a cada cinco O level Ganha prêmio Ah Imaginem Não é questão De se atualizar É questão De por exemplo Uma vaga de estágio Pedindo que um CNO Não Mas isso Amiga Eu entendo O que você está falando Já Dá sim Mas não é isso Que a gente está falando Entendeu? Não é exato A gente entende O que você está falando E tal Mas não é exatamente Isso que a gente está dizendo Entendeu? Meu Deus O tamanho do texto Até porque eu passei por isso Eu estava na faculdade E eu dei o meu último pontapé Para tentar ver se essa faculdade Funcionava Tentando procurar estágio E eu no meu Quinto semestre Da faculdade Indo procurar estágio Que me dava 400 conto Nem vale alimentação dava Era 400 conto bruto E tinha um cara formado Que pegou a minha vaga De estagiário Obviamente Coisas ruins existem Por isso que eu estou falando Dessa frase fantasiosa Que eu falei Que ela não existe direito Mas sei lá O mundo já é uma merda Para a gente sempre Ficar pensando Que tudo é um lixo Eu acho que Sei lá Eu já vivi Uma época Muito na merda E na desistência E eu acho Que se a gente vive assim A gente já desistiu Ah, não dá para subir mais Dica para que você daria Para começar a streamar Cara, tem um podcast No Spotify Chamado As Observadoras A gente Na época do Garotas Mágicas Fez um podcast Só disso Aí você vai lá No início Lá tem um episódio Chamado Carreira Gamer Sei lá Carreira Streamer Alguma coisa assim Houve esse episódio Esse episódio Eu e outras pessoas Até gente que trabalhar Mais tempo do que eu Fala sobre Que você pode Melhorar O que você pode fazer O que a gente passou Né Tem tudo lá, mano Tipo assim, mano Esse negócio de trabalhar Mano, eu me mato De trabalhar, mano Eu me mato De trabalhar Porque se eu não trabalho Ninguém faz por mim, mano Tem dias que eu Durmo 4, 5 horas E de um dia Que tem 24 horas Eu trabalho 18 16 horas O meu exemplo É descomunalmente Inumano Assim, eu não Eu não aconselho Ninguém a fazer O que eu faço, não Mas eu entendi Que se eu não for Atrás das minhas coisas Ninguém faz E eu faço Absolutamente tudo É cansativo? Pra caralho Mas graças a Deus Eu vivo do meu sonho E eu quero Continuar vivendo E se eu não for Atrás Eu não vou Continuar vivendo, tá ligado? E tipo Igual a Todo mercado de trabalho Tem muita concorrência Principalmente hoje em dia Que tem tipo Tem muito Isso, gente Tava legal Muita gente Fazendo conteúdo Pô Pô, quando eu comecei Tinha 4 pessoas Que se trimar 4 pessoas No máximo Não, eu Eu amo O que eu faço Não troco Por nada No mundo Tá com o nível Um negócio Eu tô no período 7 Não tem estágio Porque a hora A aula de filosofia Diminuiu Por conta das regras Do novo ensino Aí é o inferno Conseguir estar Qualquer coisa Minha opção É ir atrás De uma bolsa De mestrado Entendi Eu acho Que eu acabei De sparr O porra Ah, não foi Falou, Pedrinho Tem mais Calma, o jogo Não trava, não Não tem mais bala Cadê o 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 Ai Meu Deus Surgiu alguém Pra me salvar Você ainda É na sua vida Animal Crossing Vixe Não entro. Deixa eu ver o pneu. Deixa eu ver o pneu. Cadê? Tá, tá três, ó. Tá quase upado. Escrevi em tanto estágio, eu me espaçado até na Globo e me candidato. Ah, é a Globo. Mas eu concordo com isso que o Aleph falou, que parece muito meme, né? Mas é tudo culpa da merda do capitalismo. Se não tivesse gente formado aceitando o trabalho pra ganhar 10 reais ali, uma Coca-Cola. Porque os caras não arranjam emprego, mano. É foda. Meu pai mesmo tinha dois, dois, três empregos, né? Porque meu pai era DJ também. DJ, tinha banda. Aí eu, infelizmente, puxei a nóia de ter que trabalhar 60 horas por dia do meu pai. Eu não tenho bala. Perdão, viu? Por ter atirado em você aqui. Tive mirado. Esse amigo, ele é meio forte, né? O mal é hereditário? É. Faz o filme lá. Não filme com esse nome. A mira no bicho. E na bala, saí, me achei agora. Não tem bala. É muito difícil arranjar a munição da... Não sei mais. Tem duas agora. Ai, meu Deus. Pelo menos eu arranjo uma galera aqui pra fazer a missão, né? Não sei se eu consegui deveria ir sozinha. Eu achei da hora isso também, que, tipo, a pessoa entra no seu grupo do nada e começa a fazer com você, né? Meu Deus, eu me matei. Eu achei que eu tinha me matado. Eu achei que eu tinha me matado. e depois eu tinha me matado, eu tenho que ser pequenininho e garantia. E, oi, 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 eu fui jogando um trabalho em equipe, é. Ai! Realmente não foi em vão te seguir desde 2013. 2013, mulher? Mas eu não streamo desde 2013, não. Eu comecei a streamar em 2015. Os vídeos do YouTube? Não, nenhum vídeo do YouTube não é de 2013, não. É de 2015. 2015 não tinha nem celular. Não, é que não é nem isso. Eu contratei o Snow depois de começar a streamar. Não foi assim que eu comecei a streamar, né? Não é de 2013, não. Janeiro vai fazer 10 anos que eu streamo. Tá chorando em quem? No mesmo tempo do Seven, não é. O Seven é mais velho que eu, em live. Ah, achei que ele tinha morrido. O Seven faz live há mais tempo que eu, porque eu assisti o Seven antes de streamar. Eu acho que o Seven, o... O Patox, acho que era Patox o nome dele. O Bolha. A Mandy. Não é a Mandy que vocês conhecem, é outra. Porque eles até brigaram depois. Não, mas não é de 2013, não. É de 2015. Patife? Não, não. Patox mesmo, não. Era um grupo que fazia vídeo de LOL. Eles se juntavam pra só jogar e conversar e dar risada. Aí era mó legal ver os vídeos deles. Assiste o Emerson também. Ele é mais antigo que eu. O Patox é raro ver alguém falar dele? Pois é. Eu assistia eles antes de streamar. No streamo desde 2013, não. Qual o podcast que você tinha falado? É o As Observadoras. Era o podcast do Garotas Marques. Verdade, eles se inventaram? É, pois é. Não era no streamo desde 2013, não. Até porque a primeira rede social que eu fiz foi a página do Facebook. E aí eu me guio pela página do Facebook. A minha página do Facebook foi criada dia 17 de janeiro de 2015. O Pato também. O Pato Papão, ele é antigo. O Pato também é antigo. Mas eu não acompanhava o Pato desde antes, entendeu? Não. Você é Challenger normal? Não. Eu acho que isso aqui é perigoso. É um estilo de anime. Por que eu saio daqui? Não, era o mapa que eu queria abrir. Esse nível aí tá travando? Não, agora tá. Porque eu peguei o pá, mas eu vou já. Eu só terminar aqui. Enfim... Mas não sou de 2013, não. Até porque... Em 2013 eu tinha quantos anos? Tinha 15, não era? 15? 16? Acho que era mais ou menos isso aí. 15 e 16. Porque com 15 anos eu ganhei o meu notebook. Minha vó me deu. Aí meu notebook não tinha... Eu não sabia nem o que que era stream. Se eu ia abrir o meu notebook. Então, o principal R$$$$$$$. Ok, eu vou lá. R$$$$! Outra ordem. Esse aqui eu vou lá. Vou lá. Vamos lá. E aí meu notebook não tinha o streaming. E aí meu notebook não tinha o oficial. Eu vou lá. Ai meu notebook não tinha o seu documento. Quem é de dois mil e... Nessa época acho que é a Nerissa, não? A Nerissa tem quantos anos em stream? É doze ou é onze? Eu acho que é doze, né? Eu acho que nessa época é ela. Eu acho que é. Todos usando. É, eu acho que é doze, né? Eu acho que ela é doze. É, eu tenho quase certeza que ela começou em dois mil e treze também. Eu tenho quase certeza. Mas aí eu não lembro. Só vê que eu não fui lançar na internet, porque desde lá ela tava prescente de live stream no yogurt. Ai, o yogurt. Olha, cadê o bicho? Tava de um bicho aqui, não? Adoro o yogurt. Ai, yogurt. Vou pegar uma coisa pra comer. Live na internet de escada? Sim. Alô, açaí, tem mais. Alô, açaí, tem mais. Ela é desenhada no papel. Alô, açaí, tem mais. O yogurt só me lembra o meu irmão, porque ele foi, ele era... Ele era bem viado de fórum da Katy Perry, Beyoncé, enquanto minha prima logava no PC do meu irmão pra ver o do calcinha preta. Não sei se ele viu algum bobaixo abaixo, mulher, esquece. Chegou na fase da Azubu. Eu não fui pra Azubu, não. Não fui pra Azubu, não. Mas eu streamava nessa época, sim. A Azubu foi quando... Eu já tinha um ano de live, eu acho. Foi uma época que eu cresci muito aqui na Twitch, porque todo mundo foi pra Azubu. Então não tinha ninguém streamando. Aí eu tipo, fui de... Pegar 50, 70 pessoas pra 300, 400 pessoas todo dia. Porque a galera não saiu aqui da Twitch, entendeu? Ah, eu tava achando meu colega. Muita gente me conheceu naquela época. Só quem viveu sabe. Vai, mulher, leva pro gerador. Não aguento mais ficar nesse lugar aqui. Eu não gostei muito dessa coelha aqui, não. Eu acho que ela não é útil pelo jeito que eu jogo. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Essa é a Sharon. All vulgas security levels have been successfully deactivated. All units regroup at my position to investigate the Ironheart excavation site. Regroup? Huh. Yeah, I don't think so. I think I'll sit this one out, Sharon. What did you say? O último que eu vi diferente foi a Kiki. Ah, mas é que a Kiki tem muitos problemas, amiga. Essa plataforma, ela é... Ela é bem, bem problemática, né? Muita gente não quis se envolver com essa plataforma, inclusive. A coelha eu achei bem pombo. É, eu achei legal por ela ser de raio. Opa. Mas eu acho que não é o estilo de jogo pra mim. A outra ela congelava, ela era mais útil pra mim. E provavelmente essa outra que eu vou pegar também não vai ter nada a ver com o jeito que eu jogo. Não, peraí, não join não, que eu vou coisar o meu negócio. É, não, as policiais... Aquela plataforma, ela é toda cagada, toda esquisita aquela porra. Sei lá. Estou com fome. Estou com fome. Com fominha. Ai, que lindo. É, que a Steak é a dona da Kiki, né? É uma parte faria. Às vezes é dia 3 mesmo. É, dia 3 às 11 horas. Creia, confie em mim. Believe in me. Vamos ajeitar as minhas armas. Uma metralhadora. Não quero um rifle de precisão. Esse aqui é de precisão, né? Troca. 400... O que que é isso? Rifle de assalto. Tenho que trocar aquela arma nojenta. Fuzil laser. Rifle tático. Acho que eu vou assim. Ai, eu poderia pegar ela, né? Eu gostei do canhão de mão. Porque sua boneca não tá de calcinha. Como que é? Eu achei que é parecido com a frame? É. Como assim, amiga? A minha boneca não tá de calcinha. Que? Os horários da noite. A visão raio-x, você vê ela pelada? Não entendi muito bem. O ZZ não lança nunca? Mulher, às 11 horas. Adianta o fuso horário? Ai, que cabelo lindo. Ai, ele pegou a carérrima. Que a vagina dela tá trincadíssima. Essa daqui, pra quem não sabe, é a filha da Graciane Barbosa. Volta aqui. Essa daqui é a filha da Graciane Barbosa, entendeu? Ai, eu amei o cabelo dela. Mulher, uma vagina nem é assim. Não é assim que é uma vagina. Não é assim uma vagina. Nem sabe fazer uma vagina. Meu Deus. A xereca da Sabrina Sato? Nem a xereca da Sabrina Sato é assim, mulher. Porque essa vagina ali não existe. A vagina pequetuxa os grandes lábios sendo pequenos. É, pois é. O grande lábio é pequeno e o lábio pequeno não existe. O lábio pequeno, ele é um micro. Mentira, nem é assim que é uma vagina. Mas estou lá fabricando até a mamãe. Omfiction? Tem nenhaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia embaixo. caught essa image apenas sobre a nossa vagina. Mas bem occulta ver a vagina. Tchau, tchau.